No caso vai, um, dois, três, agora! Cacá, ensina pra gente um passo como conquistar um homem todos os dias, segura! Vai, 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 tá ótimo! Vai, deixa aí! Tá, foi isso? Você faz a chão, 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 chão! Segura, lindinho! Um, dois, três, nós vamos abraçar a noiva, ela vai se sentir em Natal, onde a CVC dividiu em 18 vezes a lua de mel! Um, dois, três, abraçou todo mundo agora! Vai, DJ! Isso! Tchau, 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 t